Essa daqui não dá pra passar, 1.800? Caramba, hein, velho? Essa segunda, 1.650. E a última, 1.000... Será que passa, galera? No vídeo eu não tentei essa daqui, eu já tava já... Causa 1 de dano, mercenário a cada 5 segundos, bloqueia e restauração de vida. Bloqueia e restauração de vida. Mas o do Conor não, né? Do Conor eu consigo salvar o Conor. Vamos tentar aqui com a Karma primeiro, tá? Mesmo tendo o cabo... Eu não sei se... Eu acho que a do Conor não vai ser bloqueada, não. Tá? Se não... Vocês vão ver o vídeo que eu gravei, ele vai sair lá pro final de semana, tá? Porque eu tenho outros vídeos aí que eu fui gravando, né? E... E vou editando aí com o tempo, né? Eu falei, cara, deixa eu já ir gravando logo. Ele foi logo na Karma, cara. Olha que bonitinho o lanço, né, galera? Mas eu vou deixar a habilidade dela ali, ó. Tá. Dei terminação logo. Eu evoluí também a minivan. Tá? Olha lá. Beleza, tá causando muito dano. Deixa eu usá-lo com a Karma. Antes que ela morra, né, galera? Pelo menos enche um pouco a vida. Foi inútil. Ah, não. É o leme ali, cara. Era o leme, o indomável, cara. Cara, não acredito que ele morreu, galera. Eles atacaram ele primeiro. Eu acho que tá a habilidade ali ativa de atacar... Ixi, tinha um bombástico ali, véi. Nossa, mano. Não foca na Karma não, doideira. Não, tá... Essa expedição... Sabe qual é o problema da expedição, galera? É que não dá pra gente focar no inimigo que a gente quer com a torreta, tá vendo? Aí fica o carinha aqui, ó... Meia hora matando o... O outro ali, sendo que você poderia simplesmente focar a torreta dele, né, galera? Ó, ele matou em vez dele focar a habilidade no outro, não. Ele... Essa expedição aqui... Ela é toda bugada. O zumbi aqui atrás tá acertando a Karma lá atrás. Isso é impressionante, né, galera? Tá enchendo a vida do... Nem tá enchendo a vida dele, ô, tá. Eu acho que também bloqueia a restauração de vida. Ah, não. A vida dele encheu, pelo menos, ó. Então, fortaleceu um pouquinho. Só não sei se a gente vai conseguir passar desse jeito, tá, galera? Com certeza eles são muito fortes ali, ó. Se a Karma tivesse resistido um pouquinho mais... O zumbi fica sentando ali, pulando, cara. Para de pular, véi. Se eu conseguisse focar a torreta aqui nesse outro... Ó lá, não consigo focar a torreta. Eu vou morrer por conta disso. Mas é por isso que o jogo colocou é desse jeito daqui. Ó lá, não vou passar por conta disso, galera. Olha lá, eu acho que o Zequinha aqui vai ter... Ó lá, o cara não para de pular, véi. Já era, morreu. Morreu. Eu vou tentar de novo só que com o Zequinha, tá, galera? Eu vou tentar de novo. Ainda posso minimizar nessa parte? A Casca falou não. Poder você pode, né, galera? Proibido não é. Só não vai acontecer nada, né? Né? Completando ali. Tipo, respondendo, né? De forma correta, assim, digamos. Poder pode. Só não vai adiantar nada, né, galera? Não tem mais o bug aqui. Tinha um bug, né? Agora não tem mais esse bug aqui. Infelizmente, né, galera? Vamos tentar aqui agora com o Zequinha, tá? O Zequinha tá com a diferença bem... Bem inferior aí, ó. Se eu conseguir acertar um disparo do Zequinha no bombar, no explosivo... E matar todos eles, né, galera? E eu passo essa expedição. Agora, onde que o explosivo ele vem agora? Eu não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu usar a habilidade do Zequinha, galera. Tá? Se eu usar logo a habilidade dele... Ó, ele conseguiu sobreviver um pouco aí, ó. Carrega rápido aí, ó, Zequinha. Caraca, ele tá morrendo rápido ali, viu? Ó lá o bobaço. O que vai, Zequinha? Explodi, mano. Beleza? É, explodiu muito antes. Mas tudo bem. Ainda funcionou. Funcionou ainda, tá, galera? Se o Zequinha ficar tranquilo lá, sem ninguém focar nele, eu consigo passar. Porque o disparo do Zequinha é muito poderoso, tá, galera? E carrega muito rápido. Tá? Se deixarem ele em paz, quietinho ali... Ó, eu consigo passar agora. Não vai vir mais uma horda, né? Vai vir mais uma horda. Vai, Zequinha, carrega esse tiro aí, véi. Carrega esse tiro aí, meu irmão. Ó lá, tá tomando muito dano, cara. O Zequinha, ele é fraco. Nesse quesito, né, galera? Ó lá, mais um tiro. Vai lá, Zequinha. Antes de morrer, mais dois tiros. Mais dois tiros, Zequinha, antes de morrer. Aguenta aí, Zequinha. Mais dois tiros. Mais dois tiros, Zequinha. Vai lá, mais um. Mais um que você consegue. Mais um, confio. Mais dois ainda, hein? Mais dois tiros aí, ó. Você carrega rápido. Não pula não, zumbi. Não pula não, caramba. Vai, mais um. Não pula não. Não é, galera? Nossa, tá quase, velho. Cadê? Vai, Zequinha. Vai, Zequinha. Você vai conseguir, mano. Mais um tiro. Mais um tiro, Zequinha. Boa, Zequinha. Aramba, mano. Não pula não. Vai, bata ele. Tá quase, velho. Vai, Zequinha. Zequinha, tira o poderoso do Zequinha. Caramba. Toma. Zequinha. Dá-lhe, Zequinha. Dá-lhe, Zequinha. Bora, 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 Zequinha. Zequinha é sucesso demais. Tá, galera? Beleza? Eu nunca duvidei. Eu falei que ia passar. Beleza? Eu passei. Zequinha. Nossa, galera. Sensação do momento. Muito bom. Agora a próxima. Acho que eu não passo, não. Não, com certeza. A próxima no passo não evolui nada. Né? Beleza? Não evolui nada. Vamos lá. Zequinha, mano. Zequinha é monstro. Aqui atrás. Tem gente que... Eu vou até evoluir. Não, não. É Zequinha. Bora, Zequinha. Bora evoluir. Bora, bora. 34. Ele nem tá forte, hein, galera. Imagina quando ele estiver forte, hein. Eu imagino quando ele estiver forte. Tá, vou usar no Codra aqui mesmo. Imagina quando eu estiver forte. Tá, aqui não tenho nenhum contrato com ele. Esse é bom também, tá? Mas não tem contrato. Então não adianta evoluir. Tá? Beleza? Então é isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todo mundo aí, tá? A gente se vê aí amanhã. Amanhã eu vou fazer o evento do Banqueira Alpha, tá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.